Aí pessoal, boa tarde mais uma vez queria só demonstrar pra você aqui que a gente mexeu nesse poço porque chegou a época da seca e ele desceu né então foi antebom porque agora a gente conseguiu baixar ele um metro e meio e a gente não consegue mais baixar porque deu muita água, ok então nós estamos no improviso no momento aí eu comprei mais um painel grande né uma bomba mais potente que eu já fiz o vídeo mostrando pra vocês tá bom, e agora eu vou deixar ele aqui instalado diante e domingo que é outro dia eu vou estar aparecendo aqui pra poder dar uma correção, tá aqui a estrada que foi feita com aquela bobcat ficou bem bacaninha a estrada eu vou estar gramando essa estrada aqui pessoal vou colocando os blocos pra poder passar exatamente onde passam as cartas tem uma plenada aqui onde vai ser feita a área de... de... área de lazer né fazer churrasquinho um encontro de como se bebe em famílias tá, então vai ser aqui ó beleza, aqui nós vamos ter a represa agora nós vamos começar aí o bombiamento de água nós vamos buscar água pra poder encher essa represa eu vou dar um zoom pra ver se a gente consegue ver aqui ó você consegue ver uma mangueira preta tá vendo aqui? tá vindo de um rio que tem... é... subindo ali, tá? tá, naquela baixada que sobe e aí desce e tem um rio ok, então nós vamos bombear essa água tem 600 metros de mangueira dentro desse rio pra encher essa represa aqui minha tá bom pessoal? é isso aí ó depois que encher eu vou estar mantendo aí a qualidade da água diretamente com o poço mesmo sem... muito... e agora também chegou a nossa caixa d'água que é bem grande né vou fazer um vídeo mostrando essa caixa d'água agora mesmo então esse vídeo aqui é só pra mostrar mesmo a questão do poço e o novo painel tá? obrigado aí pessoal e até a próxima se inscreva pra acompanhar o próximo vídeo e aí